Fala galera, JuSubZero na área, trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons. E no vídeo de hoje, continuando com a série para a show Producing, eu vou estar ensinando para vocês a como corrigir esse erro aqui. Você vai iniciar já a conversão para vídeo do seu projeto, dar essa mensagem de falta de memória. Essa mensagem, na verdade, ela representa o óbvio, ou seja, que seu computador está com pouca memória. Você pode fazer uma limpeza e remover algumas coisas, usar tipo o Cclean para ajudar. Mas para estar finalizando mesmo esse erro aqui, eu vou estar abrindo o meu ProShow Producing para mostrar para vocês o que deve ser feito. Você pode vir aqui na ferramenta Edit, na última opção aqui, Preferência. Você vem no menu Playback. Aqui é a aceleração da sua GPU. Então, ele vai utilizar mais recursos para finalizar o projeto com esses botões ativados. Então, simplesmente, você vai desabilitar. Está vendo aqui? Deu uma mensagem aqui, ficou azul. Significa que a sua GPU não está acelerando. Então, o módulo de aceleração da GPU não está sendo utilizado. É isso que nós precisamos. O ideal é que fica marcado. Principalmente esse aqui, o automático. Está vendo? Já deu verde lá. Mas, se você não tiver, se você tiver com pouca memória, você vai ter que desabilitar. Obviamente que vai demorar muito mais tempo para ser criado o seu vídeo aí, para o seu vídeo ser criado. Com essa aceleração aqui, provavelmente, se o seu computador não for grandes coisas aí, deve demorar em torno de 30 a 40 minutos para o seu projeto. Se for um projeto muito grande, pode demorar até uma hora. Com isso aqui desativado, o seu projeto pode demorar até duas horas para ser criado, dependendo da quantidade de imagens e outras coisas. Desabilitou isso aqui. Dá um dono. Fecha o programa. Já pode abrir ele novamente e continuar utilizando e fechando aí o seu projeto. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe o like, caso o Kayden inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! Para quem não é inscrito, inscreva-se aí, viu, galera? Vai ajudar muito o canal. E também marque o sininho aí. Então, fechou? E aí E aí E aí E aí E aí